E aí E aí E aí E aí E aí E aí Grudenta e condutora E aí E aí Um já era Eu entendo Ah, isso vai funcionar Tá dando certo Mais alguns E aí E aí E aí E aí E aí Isso Vi mais um E nem acredito que tá dando tão certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, gente. Tchau, gente.